Om nom 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 Smashing o Sosser! Smashing o Sosser! Boa noite, senhoras e senhores! Ou bom dia ou boa tarde se você nos acompanha no YouTube! Porque agora os nossos vozes vão todos para o YouTube, os highlights vão para o TikTok e para o Instagram. E as lives rolam tanto aqui no nosso canal da TryHard como em diversos outros. Agora mesmo, nesse momento, está terminando o jogo da equipe TryHard contra a Team Wetmonkeys. Mas agora a gente vai ter Smash PE contra SGP. Smash Guarulhos Play contra Smash PE lá de Pernambuco, Recife. Galerinha gente boa, só os bonitos, só os bacanos. Salve Nabu, que chegou agora aqui no chat com a gente. E meu amigo Skaf, o que você espera aqui? Você acha que vamos ter 3x0? Você acha que vamos ter um jogo mais equilibrado? Porque a maldição do 3x0 tomou conta em vários níveis. É isso aí, primeiramente. Boa noite, galerinha da TryHard. Eu sou o Skaf. Frodo, é uma pergunta difícil, viu, cara? Eu até te falei antes que Guarulhos é uma galera de Guarulhos que nem eu de São Paulo conheço, para falar a verdade. Que eu conheço, mas é pelo Limit, que é o jogador de Sora, que eu mais conheço aí do Smash Guarulhos. Mas, cara, Recife é um time difícil. Eles têm jogadores incríveis, incluindo o Dokebu, a Blanc, e muito mais o Mucas. Que não jogou na semana passada, não é mesmo? Se não me engano. Não jogou na semana passada, mas ela é uma cloud insana na cena brasileira. Então, ela pode mostrar seu estilo de jogo aí a qualquer momento. Então, é difícil de explicar, qualquer coisa pode acontecer. Mas eu tenho certeza que o Smash Recife vai dar um baita jogo. Ainda mais que os seus jogadores insanos, cara. Deixa só eu criar o lobby aqui, para eu mandar para essa rapaziada queridíssima. Agora aqui eu só preciso pegar a visão, porque no OBS as coisas ficam muito pequenininhas na minha tela. Mas, eu já posso... Quer dizer, deixa eu só enviar aqui, porque daí eu trago os spoilers. Opinar a mensagem. E vocês aí no chat, como estamos? A galera está tudo no outro jogo, na verdade, né? A maioria. Mas, logo mais, eles chegam aqui. Estão chegando aqui conosco, com vocês que já chegaram. E, deixa eu falar então. A gente tem para esse game o Skaf. O Mukau. Espero estar falando certo, por favor, me corrijam. Contra o Dundark1. Lá de Guarulhos. Vai ser Joker e vai ser Mario. E o Stage escolhido vai ser Smash View. Smash View é para esse primeiro confronto. Vou falar aqui que eles já estão liberados para jogar assim que eles adentrarem a arena. Deixa eu sentar no banquinho, senão eles começam a partida e... Fica ruim. Mas, agora está tudo certo. Cara, então beleza. Parece que a gente vai começar com o capitão do Smash Guarulhos Play, que é o Dundark1. Contra o Mukas, que... Olha, Mario contra Joker, talvez teremos essa matchup certinho. Que está incluído no card deles. Ou não, né? Sempre é possível mudar ali no meio do caminho, né? Bom, não sabemos. Mas a primeira já está certa. É isso aí, Joker e Mario. É, Joker e Mario, cara... É uma matchup que, se você ver bastante a cena lá fora... Bastante jogador de Joker não gosta de Mario. Ainda mais incluindo o MKL, esses vários jogadores de Mario aí que são insanos também. Mas, para mim, eu estou vendo que essa matchup contra Joker não é tão boa. 3x1, tryhard! Desculpa te cortar, mas eu me emocionei. Parabéns aí a todos os jogadores que, diferente de mim, ganharam. Eu joguei e perdi. Meus colegas carregou. Tudo nosso. Muito obrigado aí, time. Boa galerinha aí da tryhard. Ganharam da Team Watchmonkeys. 3x1, né? Pois é. Foi puxado. Os meninos são bravos demais e muito queridos, né? Mas, hoje foi a nossa vez. Isso aí, cara. Bom, rapaziada, estamos aqui prestes, então, a começar a primeira do dia aqui entre SGP e SPE. E olha o GameCube. Salve, família! Chegou a Raider! Sejam todos muito bem-vindos. Salve, galera. E vamos de jogo número 1. Dandark contra Mukawas. E let's go! Smashville, Mario, Joker. Uma MU que a gente pode esperar combos. Certamente espero ver combos. Pode esperar bastante coisa, né? O Mario é um personagem que traz problema, mas começaram muito mal aí com o Dandark. Dando um SD. Tivemos o primeiro Pro-Aird da noite. Foi um Pro-Aird bem triste, cara. Não vou mentir. Faz parte, faz parte. O Leonzinho nos aguarda todos. Um dia vem pra todo mundo e tem que participar do programa. Agora, Smash Guarulhos tem que ver se o Tandark consegue tirar esse estoque aí do Mukawas rápido. E fazendo seus combos de Mario aí. O Spike chinelada. Uau! E esse F-Smash! Belo F-Smash! É, ele tá correndo atrás ali do prejuízo. Já conseguiu uma boa porcentagem. E aquele F-Smash tirou uma boa parte da barra do Arcelio. Que daqui a pouquinho tá chegando o Uber dele. Ele vai embora. Mas o Dandark tá recuperando bem. Tacou ali a aguinha. Acabou o... Oi! Virou! Mas ele foi ligeiro. Conseguiu recuperar. Volta pra fase. Dois a Pierre. Cinquentinha. Tá aproveitando bem a vantagem. E o Dandark não vai matar. Nem com a aguinha. Usando o Breakdance aí do Mario. Parece que não tá sendo fácil de tirar o estoque do Mukawas. O Loli usou a capa contra o Side-B do Joker. Up Smash é o suficiente pra tirar a primeira estoque do Mukawas. Agora o Dandark precisa dar bastante porcentagem. Pra voltar a deixar esse jogoível. E assim, o Mario já tá muito perto de equilibrar. Ele precisa de um follow-upzinho. Uma conversão, um combinho. O Joker sabe disso. Então ele não quer deixar essa liderança ir embora. Por outro lado, ele tá tendo muita dificuldade ali. Tá tomando uma, tá tomando duas. Já tamo tudo igual na porcentagem. Chegou o paizão. Falou pra separar a briga ali. Mas parece que ele tá apanhando junto com o menino. Vai conseguindo um bom dano. Quase mata naquele Up Smash. O Side-B vai deixar ele numa posição preocupante. Mas voltou pro Stage 2. Defende bem o Tilt. Consegue botar pra fora. O Arsenio tá quase indo embora de novo. Tenta o Smash. Nada acontece. Feijoada. Cai com o tirinho ali. Põe embora o papai. Vem o Up Smash. Não conecta. Back throw ainda não é o bastante. Olha só. Tá caçando. Tá caçando. Tá tentando. E largou o Shield pra tomar o Break Dance. É mais um Break Dance do Mario. E pra tirar esse toque, né? E olha. O Dandark virou o jogo, cara. Trouxe pra ele ali. Depois no começo... É... Estranho, mas... Tá aí. Fez o curso lá. Não perdeu a aula. Voltou. E... Tá mostrando que aprendeu. Olha lá. A coisa que eu... Estudou bastante. Nesses... Nesses poucos momentos aí. Uia. O Drag Down... Olha só. Pro follow-up não vai ser o bastante. Como que vive 170 de Mario? Não dá pra fazer isso. Belo uso de Up Smash. Usou muito bem pra voltar pra Stage e também pra dar porcentagem. É. E ainda se livrou do Arsenio e veio o Up Smash. Olha o Up Smash. Olha o cara, galera. Olha o Guri veio com tudo. Ele fez o E-San. Ele fez o E-San. E-San versus M-K-L. Ele começa o jogo, se mata e ganha. Esse mesmo, Lucapento. Esse mesmo, meu querido. E olha o Jairo. Tudo bom? Salve, Goti. A galera chegando aí. Danadam. Quem mais? Quem mais? Olha o Gigas. Só os gente boa aparecendo aqui no chat com a gente. Galerinha, gente boa da TryHard também, da Senna de Smash. Bem-vindos. E valeu demais, time. Carregaram. Ainda bem que todo mundo que é bom ganhou. Da nossa equipe. Dan Dark começou um pouquinho mal nessa partida, mas virou muito bem. Continuou com 12 estoques, cara. Não deixou o Lucas tirar mais uma dele depois daquela. Joker não mata, confia. Temos um especialista no chat. Joker não mata. Ai, 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 galera. E agora? O que será que vem? Deixa eu dar uma pescoçada aqui, uma zoiada aqui no chat. Quem mais nós temos aqui? Luna, meia lua, bem-vindo. Danadam, Guaraneco. Galera, bem-vindos. Participem aí dos jogos. Guarulhos. Tá velho, pô? Tá velho? Eu sou gostoso e crocante. Sou basicamente um diamante negro. Ah, eu gosto, hein? Gosto de diamante negro e é bom. Que bom que você mencionou isso. Não tem como eu julgar. Que horas é o jogo do... É logo depois do jogo do... Isso. Baniu BF e Hollow Bast. Vamos ver aqui, então, qual vai ser o stage picado pelos oponentes. O Mukawas que pode mudar de boneco aí, de repente. Não sabemos ainda. O Dandark não se manifestou. A gente presume que vai manter, né? Porque quando vai mudar, avisa. Quando não avisa, é porque não vai mudar. Né? Não é? Se não avisa, eu acho que nem é necessário. O Dandark, ele viu o erro dele nessa primeira partida. Mas conseguiu voltar muito bem. Agora é ver se o Mukawas consegue ver uma possibilidade de enfrentar esse Mario, né? Eu vou dizer que o Marinho soube aproveitar bem o stage. De verdade. Eu acho que... Aproveitou muito bem. Eu acho que... Abusou bem. Soube colar perto. Ficou bem juntinho ali. Não deixou o Joker fazer suas peripécias. E é isso. É isso aí. Agora é esperar ver a decisão. Parece que o Mukawas já escolheu a decisão dele. Sim. E olha o Dan entraram na arena e estão prontos. É isso aí. Joker e Mario, novamente. Vamos ver se o Mukawas consegue virar, fazer empatar esse jogo e garantir a vitória aí pro Smash PE. Olha o Dan Dark, né? Vamos nessa então, rapaziada. Vamos aí para o jogo de número 2. Agora em Final Destination. O Skaff morreu. O Skaff morreu. O Skaff morreu. O Skaff morreu. Seguimos com o jogo. Vai se aquecendo. Vai se aquecendo. Vai trocando jab direto para o Zado. Puxou ali o Break Dance. O Paizão chegou. Agora dá uma vantagemzinha bacana aí pro Joker. Consegue um down air tento, o up smash. Não vai conectar. E a trocação vai indo ali. O Dan Dark conseguiu abrir uma pequena vantagem. Nada muito simbólico ainda. Porém, tá dominando o ritmo do jogo, eu diria. E já botou ali o Arsenio pra... Já falou, mano. Você dá licença. Que o negócio aqui é com o... Com o carro. Uau! Olha aí, Snipe da bola de fogo. Fez o Joker de Goomba, velho. Jogou ali a bolinha de fogo, ganhou a moedinha e... Aquele abraço. Olha só, esse Mestre Guarulhos começando muito bem. Dan Dark. Olha, e pensei que FD ia ajudar bastante o Mukas com o Joker, né? Porque o que FD pode ajudar contra Mario é a questão de não ter muito combo em cima de plataforma. Mas olha, o Dan Dark não precisa disso, cara. Ele precisa de dano e jogar ele pra fora. Pois é, ele tá conseguindo dominar bem o Neutral Game de uma maneira geral. Vai ser finalizado agora. Porém, 87% aí já foi um bom aproveitamento. O Arsenio já tá indo embora. Então, já colocou o Joker ali que o percentage. Dificilmente vai ter Arsenio nesse estoque aí. Nada. Não vai ter mais nada. Vai pra próxima. Na cara do Joker. Tem um seco ali e, cara, o... Esse é o FSMASH do Nego, pra quem não sabe. É quando você tá no Neutral Game e você mata o cara no FSMASH. No neutro mesmo. Famoso. Famoso. Esse FSMASH não só ele é forte, ele é muito rápido também. Às vezes o Mario pode ficar safe em questões de uso dos FSMASHs, os ataques de SMASHs aí. Mas, cara, olha a vantagem de Guarulhos, mano. É, e parece que quem tá se prejudicando com a FD é o próprio Joker, que não tá achando a oportunidade de fazer os follow-upzinho dele, que ele é muito forte por combos também, de uma maneira geral. Só que ele não tá conseguindo aproveitar de muito, não. Ele tá acertando um punish aqui, um punish ali, mas no fim da conta ele não tá aproveitando tão bem quanto o Mario, que tá conseguindo ali conversões muito melhores. O Arsenio tava ajudando um pouquinho, mas chegou o Uber dele de novo. Não podia esperar. E vai subindo o dano do Mario. Será que vai conseguir tirar pelo menos mais um estoque? Tentou ali o tirinho, não foi o bastante. O side B fazendo pressão, mas com o estoque inteiro atrás fica difícil pro Dandark se sentir desconfortável. Mais uma. Vai tentando seus SMASHs ali. Tentou um, tentou dois, não pegou. Mas o foguinho tá pegando, o dano tá subindo. A vantagem vai se abrindo, joga a água, joga a capa, joga a mãe pra ver se quica. Pega a Fireball! O F-Smash! E temos 2x0 neste primeiro jogo aqui, rapaziada. Guarulhos começando insanamente bem contra o Smash P, que é um time fortíssimo também na Copa de Times. E olha só! Foi muito... Foi muito controlado esse jogo aí, vou dizer. Foi muito bem controlado. Dandark dominou boa parte do jogo, teve o controle ali e acabou no final levando a melhor mesmo. É, o Dandark tava buscando essas cabeçadas, F-Smash, qualquer coisa que tava jogando e deu tudo certo pra ele. FD não ajudou o Mukas muito, o Arsene também só pegava o táxi, foi embora e acabou o jogo. O Arsene quando vai numa festa pensando na outra que ele vai depois é complicado mesmo. Ele teve prioridades, o Arsene teve prioridades. Foi o que deu, mas agora a gente vai ver quem será o jogador enviado pela SGP. E olha só, só porque eu falei do Smash P, né, que é um time fortíssimo. É, não conhecia, tava conhecendo. Olha os caras, olha os meninos. É, mas ó, eu também falei antes, não pode, pode ser qualquer coisa, se a Copa de Times é cheio de surpresas, galera. Qualquer time aí pode dar o seu melhor e os jogos sempre vão ser insanos. Então, isso foi um belo começo aí pro Smash Guarulhos. Mas agora é pra gente ver que jogador vai ajudar aí o Smash PE pra voltar, né, empatar. E parece que eles já se decidiram. Teremos aqui na volta da SGP o Break com o seu terrível Cloud. E agora a SPP. Famoso, famoso Cloud. E vamos ver, então, desses que estão digitando aqui, já vamos descobrir quem irá enfrentar o Claudinho. Espero que não seja o Bochecha. E... Olha lá o Oblivion! Bem-vindo, irmão! Welcome, my friend! Eu esqueço, eu falo com ele em Paraguai, mas o cara é americano. Mas ele mora no Paraguai, é por isso que eu me confundo. Desculpe, mas... Yeah, welcome Oblivion, Oblivion. It's difficult to say it in English. Welcome, Oblivion, welcome. Enjoy. I know you're big friends with Blank. She might appear, she might play this time. Será que vem dito de Cloud? Será? É agora? Será? Agora? Para! É uma coisa que eu gosto, mas vai ter que aceitar, né? Talvez. Talvez tenha um Cloud ditos aí. Pra dominar. Dominar, pra falar que... Ah, eu sou o melhor Cloud. Eu sei jogar o jogo. E olha lá, os caras ouviram e atenderam. Vamos de Blank, a destemida guerreira, a lutadora da SGP, que inclusive mandou aqui uma figurinha pra nós que ficou show de bola, pronta pra representar aí, pra subir no tatame e descer lhe porrada. Na cara de todo mundo. É, mano, parece que vai ter um dito Cloud, mano. Apareceu Oblivion e deu o alerta que a Blank vai jogar, né? Bora ver, a Blank é conhecida como o Cloud que tem estilo na Serbr. Cheio de clipe aí com seus mods também maravilhosos. Inclusive, dá-lhe clipe, galera. Façam o clipe pra nós. E... Os caras dão a dica do Cloud ditos. Pra quem não sabe, o Cloud é o único boneco que tem um golpe que, se ele usar pra um lado, é diferente se ele usar pro outro. Porque... Ele escreve Uramaki e Filadélfia. E daí, quando ele vira de costas, ele tem que escrever Uramaki e Filadélfia. Ele não pode escrever Filadélfia e Uramaki. Então... Aí muda a posição das hitbox, porque ele escreve pra um lado ou pro outro. Então, fica aí a informação. É, o Cloud... O Cloud, ele escreve o meu menu no meu... No meu restaurante japonês ali. Ah, o Cloud, o que vai ter hoje ali? Ele escreve pra espada dele. Mas e aí, Frodo, o que você acha? Blank e Break? Vai ser Cloud ditos, né? Não tem o que fazer quanto a isso. Mas... Prevejo uma PS2. Que a galera gosta muito de PS2. Então... Gosta mesmo. Gosta mesmo. Que a galera também gosta... E jogadores de Cloud também é confundir cada um de nós, né? Porque as skins gostam de ser iguais. Scar, e hora da verdade. Quais clipes tu prefere? E infelizmente aí... Para o chateamento dos fãs... A Blank vai com a skin do jogo mesmo. Blank que é muito famosa por criar as skins dela. Inclusive, se alguém tiver o link pra jogar no chat aí... Manda o link da página dela lá onde ela posta as skins pra download. E são skins bem legais. Dei uma conferidinha lá. São muitas skins muito bem feitas aí do Cloud. Muito bonitas. Então, eu recomendo muito que tenha um Switch aí... Desbloqueado e não banido. Muito bom. Vale a pena. Dá pra jogar online com eles. Não é só skin de Cloud. Eu acho que tem... Própria skin de Battlefield, né? Nas stages aí. Tudo bem feito. Recomendo bastante. E vamos de Battlefield, foi a decisão? Battlefield, é isso aí. Cara, entre Joker ou Cloud, eu não faço ideia. Os dois têm o mesmo clipe. Se fosse, sei lá, um clipe de... Vai, Frodo, me ajuda. Fala um personagem. Pera aí. Fala aqui pra eles poderem jogar. Tá tudo liberado. Tão na arena, tão chegando. Vamos... Vamos esquentar os... Os ânimos aqui. Meninada, que já tá vindo. Já tá vindo. E... Desculpa. Eu tava olhando aqui e eu não... Não entendi a sua pergunta. A verdade é essa? Não, fica tranquilo. Aqui o White, ele perguntou aqui pra mim. Qual que eu... Qual... Qual clipe de personagem eu prefiro? De Joker ou de Cloud? Eu não faço ideia. Os dois pra mim são a mesma coisa. De Donkey Kong. Donkey Kong. Boa chato esses clipes de vocês aí, galera. É, o Piranha Plant. É o meus clipes, pô. Tem que ver meus clipes aí que aparecem do nada. Não, brincadeira, brincadeira. Eu acho que, de uma maneira geral, o Cloud tem mais potencial de hype. Mas assim, em questão de potencial. Né? Tudo depende de como é que ficou o clipe no fim das contas. E vai começar, galerinha. Ai, meu Deus. Quem tá de que lado? Eu não sei. Deixa eu ver. Acertei, acertei. Bora. Blank contra Blank. Break contra Blank. Difícil, viu? Brank contra Blank. E vai começando o jogo ali. Estão os dois no centro do stage. Vai demorar. Às vezes a gente vai se confundir quem é quem. Espero que vocês compreendam a nossa situação. Mas, por enquanto, o Break tá conseguindo um daninho legal. Os dois estão com o limite ligado. Gastou ali o Blade Bean, o Break. Ai, como eu vou errar isso ao longo desse game, galera. Vai ser muito difícil, galerinha. Vem, o Cross Slash não consegue acertar. Pula com o Climb Harder pra punir o Break. Tenta agora. A Blank não consegue. O Ifo Fs mexe no Shield. Vai ter Punish. Um bate pra cá, um bate pra lá. O dano tá subindo. E, por enquanto, o Break tá na vantagem. É, o Break tá jogando muito bem, cara. É difícil de explicar como que acontece num título, né? Que os dois personagens usam a mesma opção em si mesmo. Mas o Break tá lidando muito bem com a Blank. E continue assim pra vantagem do time do Smash Guarulhos, né? E olha lá o Backyard quase consegue. Ela pegou, interceptou, interceptado. Caramba, cara. Aqui não. Que belo uso de UPB. Pegou o UPB com o UPB e garantiu a primeira ali. A Blank vai fazendo agora um follow-upzinho. Dropou o combo, mas já subiu 39%. E aí complica. Blank é um cloud insano aqui do Brasil. Não tem muito o que falar. Ela pode fazer clipe a qualquer momento, em qualquer um. E vai ser difícil de explicar, porque depois vai ter que ver no Twitter dela, cara. E olha lá como vem. Tá conseguindo ali uma boa vantagem a Blank. Depois que ela tirou a estoque, ela foi mantendo pressão, mantendo pressão. Já colocou o adversário em kill percentage. E ainda nem pensou em perder aquela primeira estoque. Já roubou a segunda ali. Insano, cara. E olha, ela começou o jogo perdendo. E de repente, ela ligou o modo Super Saiyajin, né? Ela ligou o modo Super Saiyajin e olha. O Break conseguiu tirar uma estoque. Mas vai ser difícil, viu? Difícil de tirar essa última estoque. Agora da Blank, pra empatar o jogo. O Pierre pra Pierre vai subindo o dano 62%. Ainda sem ser tocada na segunda estoque. E vai pra lá, vem pra cá. Tá jogando o ping pong sozinho. Levou agora uma espadadinha no pé. Tá tentando achar ali um memes. E conseguiu! Caramba! Que beleza, mano! Pescou! E pegou a linha! Consegue agora, então, o primeiro jogo desse set. 1x0 Blank. Desculpa, ali que tava errado o placar. Mas a gente já arrumou e agora tá tudo certo. Dá-lhe que dá-lhe. Isso foi impressionante pra mostrar como que Cloud e o que ele vai fazer quando o outro tá em cima, né? E a Blank tava pescando. Pegou a vara de pesca, conseguiu o peixe e puxou pra cima. E olha... Pescando com porrete. E que jeito, que jeito de tirar estoque, cara. E a Blank tirando o primeiro jogo, mano. É. Muito bem, muito bem. Muito bem. É, vamos ver se a Blank, né? Com o jeito que ela tá jogando agora esse dito Cloud, consegue empatar contra o Guarulhos Play, mano. Fazer um 1x1. Bonitinho. E também, né? O Eder Betts mandou pra nós abrir o... Não, não, não! Suicídio adiado. Suicídio adidas. Suicídio adidas. Suicídio games. Pior que tem esse canal. Oi? Pior que Suicídio games existe. Nem... Não é possível, cara. Não é possível. Ai, ai, é possível. Os caras são foda. Por falar em foda, os caras são foda aqui, cara. Aqui, bons jogos. A gente tá vendo aqui umas trocações muito intensas. E Cloud e Cloud é briga de foice, né? No fim das contas. É briga de foice mesmo, cara. É dito que qualquer um assiste, vai se confundir do personagem, mas vai descobrir quem é quem pelo escondo. Banidas, FD e Smashville? Correando. Os bans da Blink. O Limit agora vai decidir. De repente até pode pensar em mudar de stage. Ou de personagem também. Talvez o Break ou a própria Blink tenha uns personagens aí reserva pra tirar esse dito. Ou talvez teremos um outro dito mesmo. Mas é difícil. Eu acho que ninguém se manifestou ali no sentido de trocar de personagens. A gente só vai mudar de stage mesmo. Beleza. Da liquidade. Aguarda aqui. Já decidiram a fase. Já estão na arena. E vamos de jogo número dois. Bora lá. Cloud contra Cloud. Blank contra Brick. Só pra arrumar aí. As palavras. E não se confundir com os personagens. E olha. Eles estão usando a mesma skin. Que maravilha. É bom. Muito bom. Vai ajudar bastante na sua narração. Só. É. Não. Por enquanto ali começou. Poucas interações. Rolou um hitzinho da Blank. Conseguiu um daninho. Nada muito. Mais um back air pra dar uma aumentada. Tomou um punish. E botou off stage. Conseguiu ali o Uramaki Philadelphia. Toma o Great Attack. Joga o Blade Beam. Esse Uramaki Philadelphia me mata, cara. Eu vou usar isso muito agora. Tacou o Blade Beam carregado a Blank. Botou o amiguinho no corner. Tenta fazer alguma coisa com o Climb Hazard. Não consegue. Mas ainda aproveita ali um daninho extra com o up air. E tá tudo igual nas porcentagens. Vai aumentando ali. O break. Puxa ele. E tenta de novo a Blank. Olha só, cara. Finalizar com o up B. Mas não foi dessa vez. Mais uma vez o up B da Blank. E levou vantagem pra ela, cara. E conseguiu pegar com o back air. O break tentando o F-Smash. Não, mas ela volta ainda. Ela volta. O break. O limit ajuda muito agora essa questão aí. Pro Claudio voltar. Ela foi pro clipe. Mas não foi o suficiente pegar, cara. Isso foi assustador. E eu não sei como que o break voltou, na verdade. A Blank pegou o Climb Hazard ali. Beleza. Mas o break não fazemos ideia. Vem agora o F-Smash. E tira mais uma Blank. Abrindo vantagem cada vez maior. Vai dando uma voltinha ali. Vem pra cá. Vai pra lá. E... Tá. Você aperta a disposição aqui. É. Blank sabe dominar o jogo, cara. Três estoques. O break com uma vai ser difícil, cara. Tá difícil demais. Vai se esquentando a situação aqui. A Blank ainda com as três cabeças. Será que ela consegue... É... Fazer? Meter? Foi! Pegou-lhe! As três cabeças! 2x0 a Blank botou pra quebrar e levou a melhor, rapaziada. Chinelou o coleguinha ali do começo ao fim desse jogo de número 2. Levando, então, a vitória 2x0 para Blank. As três cabeças definindo e acabando, né, o título de Cloud. Não sabemos se teremos mais Clouds aí pra fazer um dito. Mas isso confirma um a um entre Smash P e Smash Guarulhos. E vamos ter mais jogos. Vamos ver se a gente consegue mais um 2x2 pra chegar aí no quinto game. E conseguir muito mais explosões nesses jogos, cara. E a Blank realmente explodiu esse jogo, cara. Ela jogou muito bem. E temos, então, 2x0 Dandark contra Mukawas. 2x0 Blank contra Break. E assim, um a um é o placar geral. Vamos ver agora o que que vem. A S.G.P.E. É fácil simbolar, S.G.P.E. Vai mandar o Luquei. Já mandaram. Já enviaram aqui o Luquei. O famoso Luquei. Para enfrentar. Pan de vários. Vamos descobrir quem logo mais. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Colocaremos aqui. Luquei. Vamos achar a figurinha. Do Luchave. Opa. Mudei a figurinha errada. Perdão. O layout tem vários elementos. Vários elementos muito bonitos. Essas figurinhas incríveis que você pode obter em exclamação álbum. Manda aí exclamação álbum no chat. Na Twitch. Você que está vendo no YouTube. Eu não sei fazer isso. Deixa um comentário aí como é que faz. De repente a gente aprende. Talvez tenha nas descrições do vídeo também esses comandos. Os links para cada site. Vocês podem verificar o álbum. O start GG dos jogos. E podem acompanhar por lá mano. E vai vir o Nabuco com o seu Sora. A epidemia de Soras. Que vem tomando conta da sociedade. Que esse cara. É mano. O Sora está sendo um personagem bem famoso aqui no Brasil recentemente. Temos o Sinner né. Que ontem jogou muito bem no Grand Chord. Temos o Calamity. E também agora temos o Nabuco. Um jogador que eu também não conheço. Mas apareceu recentemente em um dos jogos da Grand Chord. Mas olha. Vamos ver como que ele joga hoje contra o Lukey né. Porque o Lukey é um jogador muito bom. E ele confia mais nos seus personagens aí de Xenoblade. O Shulk. E também ele tem uma pá e Mifra cara. Talvez veremos um dos dois. Eu já peguei ele jogando de Sephiroth também viu. Vou falar para vocês. Ele tem essa carta da mãe. Verdade. Ele tem uma carta da mãe. Ele tem o Sephiroth mano. Olha lá. Juanito Whatsapp. Famoso dos... Dale Juanito. É ele. Famoso Juanito Whatsapp. O favorito de todos. Melhor tag. Já feito. Parei. Parei. Juro que parei. Só os brabos presentes. Presente. E... Hollow Bastion foi a fase escolhida. Já temos jogadores na arena. Poda gol. Falar para eles aqui. E... Vamos nessa então aí meninada. Jogo de número 3. 1 a 1 é o placar por enquanto. E... Só vamos né. Bora lá. Nós teremos... Shulk. Contra Sora. Dois personagens que eu particularmente... Acho catastrófico lidar. Porque eles são muito... Muito cheios das coisas. E olha como vem. Já puxou ali um follow upzinho básico. 45% arroz com feijão. O Shulk acertou uma de fianco ali. Não foi o bastante para... Estender muito. E a trocação vai se favorecendo muito para o... Para o Sora. Mas com o Buster. Meu amigo. São poucas... Olha o dano cara. Poucas ideias. Poucos hits. Mas muito dano. O B1 nas porcentagens aqui. Depois desse follow upzinho do Sora. Puxa o speed. Vai tentar os follow up. Vai chegando aqui. Vai chegando ali. E vem um ótimo fair. Garante a primeira. Olha a mano. E aí ficou bom para o Luke. Vai ter que aproveitar. O Shield para segurar um pouco mais. Legal Buster. Vai aproveitando muito bem. Olha esse dano. 42. Uma pequeníssima interação. Já ali o Buster gastou-se. Mas o estrago está feito. 48%. Vai dar mais um follow up. Puxa ali o downthrow. Legal Smash. E cara. Ele já consegue matar se ele pegar ali no... Num fairzinho. Alguma coisa cara. Qualquer coisa agora pode derrotar o Sora. Porque ele é um personagem bem leve. E o Shulk dá muito medo. E o Luke está mostrando isso. Muito bem. Deu uma estalhadinha de leve. Está tentando pensar o que fazer ali. O Nabuco está tentando achar alguma maneira de... Olha só. Belo Up Smash. De ajustar melhor o ritmo do jogo. Aquele punish vai garantir ali a primeira estoque. Mas a desvantagem ainda segue meio pra frente. Pegar e bater no Shulk com o Buster é muito bom. Porque ele toma nerf e leva mais dano ele próprio. Então... Se o cara ligar o Buster, não tenha medo. Vá pra cima e ganhe. É as vantagens do Monado e do Shulk, né? Mas... Como experiência. O If Elefone Smash vai ser punido. Não. Ele voltou com o Jump e conseguiu botar o Sora offstage. O louco. O Monfer mantendo ali o coleguinha pra longe. O Down Air leva mais uma. E agora a vantagem vai se... Vai se alastrando. Está ficando bom pro Lukei aqui. Está garantindo uma boa liderança. Tá com o Buster. Quer carregar um daninho. Farmar mais. Porém, não está conseguindo. Está tomando uma atrás da outra. Tem o Counter. Pelo Counter do Nabuco. Cara, usou muito bem agora também. O Side B do Shulk. E lá vem a porcentagem do Monado. Buster. Olha só. 66%. 77% vem o Smash. Olha o Smash. Vem o PR. Não vai ser o bastante. Mas o Side B pegou de costas. Dando dano adicional. E jogando mais longe. É 1x0 o Lukei. O Luchave não gostou dessa estoque tirada aí. E decidiu acabar com o jogo na hora, cara. Que belíssimo jogo aí. O Lukei conseguiu dominar muito bem. Nabuco conseguiu voltar aí com os counters. Com qualquer opção. Up Smash. Mas olha. Muito bem. Jogou muito bem o Lukei. Para nossos amigos que estão desentendidos aqui desse formato maluco. Que é a Copa do Brasil de times de Smash Brothers Ultimate. Nós estamos, na verdade, no Torneio das Trevas Infinitas. Se você não entendeu, assista em Yu Yu Hakusho. É isso. Não tem... Não existe nenhuma maneira melhor de descrever o que está acontecendo. Até porque foi de lá que eu tirei a ideia. Então é isso. Eu simplesmente paguei um pau e fiz igual. É isso. É isso. Essa é a verdade. É, menina. É, e vamos ver se teremos depois disso mais jogadores disponíveis, né? Como o Tokibu, o Phoenix Wrong. Ou jogadores que não conseguiram jogar na última vez que tiveram o jogo semana passada. Mas talvez teremos a inclusão do Saibot ou talvez do John também, mais uma vez. E eu nunca duvidei do Lu Chaves, só quando eu estava em dúvida. Disse a Luna. E vamos lá, jogo de número 2. O Sora, que teve um tempo não tão bom no finalzinho ali, estava conseguindo trazer de volta. Mas levou um backslash nas costas e foi de base. E voltaram para a Hollow Bastion, né? Parece que o Nabucco está confiante, voltando para essa stage. Não, e claramente funciona. Ele está conseguindo uma excelente liderança nesse jogo de número 2. Não mudou o estágio, está só se adaptando na gameplay mesmo. E por enquanto está trazendo resultados aí. Parece que ele aprendeu uma coisa ou duas na partida anterior. Está tentando ali achar um meio de finalizar, acertar o Smash Attack. Mas só está conseguindo acertar os combinhos. Mas esse vai garantir. Jab Aéreo 1, Jab Aéreo 2, Up Smash garante a finalização. E... Olha. Apenas 30%. Está sambando o Sora nesse game, número 2. Já igualou as porcentagens. Apesar de estar um estoque na frente. E o Shulk está tentando. Está procurando ali ver como é que ele vai fazer. A espada dele é maior que a do Sora. Ele precisa usar isso em seu favor. Só que está realmente difícil a vida dele. Está difícil mesmo, né? O Shulk agora está tentando o máximo para tirar o Sora fora de stage. É até o Smash Art. O Buster usando qualquer coisa. Mas o Nabuco está levando isso para uma baita vantagem. Usando seus Ners. F Smash, combinação de combo do Sora. É insano também. E está tendo muito cuidado. Olha só, cara. Ele rodou, pegou o Ners e conseguiu mais uma vez o Smash, cara. Eu não sei o que falaram para ele entre o jogo de número 1 e o jogo de número 2. Mas fala para mim também, galera. Quero saber. Estou precisando, né? Eles ensinaram a matchup de Sora em um toque, cara. Conseguiram muito bem. O Nabuco está com uma bela vantagem de 3 estoques. 94%. Será que vem as três cabeças? Acho que não. Está se encaminhando para uma situação difícil. O Luchave está quase conseguindo. Pegou o spike de leve. Não vai ser o bastante. Pegou só de revés game. Está tentando back air. Não está conseguindo acertar uma opção para finalizar. O upb não vai ser o bastante. O Luchave tem 3 estoques aí. O Suki precisa dar um jeito de resolver. E não está dando muito certo. O Nabuco não está mais acertando, ganhando interações. Faz um tempo já que o jogo ficou meio morninho. O Luchave foi acertando um aqui, outro ali. Conseguiu finalmente tirar primeiro estoque. Agora vai para o Sean Falouco com o Buster. Vem um, vem dois. 50% vai para um spike muito louco. Não consegue. Volta para a LED, mas dá o olé. Puxa o nerzinho. Vem ali, desvia do side B. Consegue o dash ataque. E gols mexe a arte. 75%. Já é bastante. Ele pode conseguir uma boa troca ali. E já levar... Não, pega o escoço. Nossa, foram duas seguidas que passaram raspando no nariz do menino da Disney, que não foi o bastante. E ele vem agora com o side B. Consegue os três hits. Dá um daninho a mais. Vai lá para baixo para ganhar um tempinho, para aproveitar. Pega na LED. Vai se posicionando. Mais um back air. Não vai ser o bastante ainda. Está cozinhando ali o Luchave, cara. Ele levou só 30% aí nessa estoque. Desde que começou essa estoque do Sora. Isso aí. E olha, o UPV vai ser o bastante. Ele está trazendo. Olha. São apenas 59%. Voltando as estoques. Desde que ele perdeu a segunda estoque, o Luchave está tomando uma média de 20% por estoque que ele tira. Nesse ritmo ele ganha na faixa dos 80%. Se deixar, viu? O Sora que estava pegando o jeito. Ô, louco. Deu um olé. Consegue um punish. 101. Vai vir o raio. Mas ele bota o shield para não morrer. Vem para o stage. Vem. O side B não vai ser o bastante. Liga Smash Art. Depois lá embaixo para tentar pegar o Edgord. E fez a pressão psicológico bastante. Para o Sora ficar com medo e não voltar para a fase. Caramba, cara. O Nabuco estava jogando insano nessa partida. E o Luke falou. Eu não vou aceitar esse. Me dê seus estoques. E perdeu tudo. O Luke virou esse jogo para a vantagem da Smash PE, cara. Que virada, mano. Que virada. Ele estava literalmente sendo posto para mamar. E daí ele parou. Ele falou assim, mano. Chega. Cansei. Minha vez. Vamos revezar. E revezou mesmo. Puxou ali. Ele. Numa virada incrível nesse jogo de número 2. Depois de uma vitória bem sólida no jogo de número 1. É 2x0 no chave. Abrindo aí o placar na vantagem para a Smash PE agora. Parece que o Luke deixou o Nabuco jogar um pouquinho, um pouquinho. Ele falou. Tá. Eu te dei o suficiente. Me dê seus estoques. Jogou muito bem, cara. Galera, galera. Incrível. E olha só. A Smash Guarulhos começando com 1x0. E a Smash PE virando o jogo. O Luke fazendo 2x0 contra o Brake. E o Luke fazendo 2x0 contra o Nabuco. Agora, talvez seja o último jogo da Smash PE. Será? Acho que não, viu? Ou talvez veremos um jogo a mais, né? Ou será? Não sei. Vamos ver. Vamos descobrir quem vem. Aí a gente especula melhor. Porque pode vir o Steve. E o Steve entra na mente das pessoas só de aparecer com aquela cara dele. É. Talvez teremos o Bokebu ou o próprio Phoenix Wrong. E também da Smash GP, né? Talvez teremos o Limit. E também mais um Sora. A Smash GP, além de 2x0, tem o Gojo Satoru em pessoa. O famoso. Não sei se vocês acompanham otakus. Mas o maluco apoderou. O cara é bravo. Ele voa. O famoso Gojo Satoru. Vamos ver. Ainda não sabemos. Estamos aqui no aguardo. Esperando. E também o Luke, né? Mencionando aqui no chat. Acho que ele também fez uma cosplay aí do Gojo Satoru. Galera gosta muito de Jujutsu Kaisen recentemente. Eu concordo. Anime muito bom. Temporada 2 maravilhosa. Eu não posso esperar 3, cara. E cara, eu inclusive peguei pra ver agora o Blu-ray. Que saiu com os episódios melhores. É sério? Aham. Que eles tinham feito tudo meio na correria, né? Da produção. Aí eles refizeram um monte de cenas pro Blu-ray. É verdade. Eles consertaram, arrumaram até umas cenas que nem conseguiram terminar, cara. É insano mesmo. Eu deveria assistir isso. Eu tô com saudade de assistir essas quinta-feiras e sábado de Jujutsu Kaisen. E sábado eu tenho o Spy Family. Só pra me deixar um pouquinho mais feliz de todas as mortes aí que teve recentemente. No Jujutsu Kaisen. É, cara. Olha lá. Sou fã de anime também, mas eu sou limitado, galera. Já temos aqui, então, a decisão da Smash PE. Vem pra tela, vem pro campo do Kebu. O terrível Steve! O famoso jogador de Steve aí de Recife e também do Brasil. Bem conhecido. Joga muito bem online também. O Steve dele é insano, cara. Também famoso fã de Kirby. Que eu saiba bem. É. E... O negócio aqui vai ficar louco, né? Porque... Acho que vem Steve mesmo. Ele não confirmou, mas nem falou nada. E acho que nem precisa, né? É. Eu acho que é meio que óbvio o que o do Kebu pode fazer pra acabar logo com esse jogo, né? Com a vantagem da Smash Recife. É, os caras da Smash PE aqui já estão pedindo a Copa de Times Internacional, que... Parece que ficou fácil pra eles aqui o negócio. Os caras já estão até sossegados com esse cara. Eles viram o primeiro jogo, decidiram ir um pouquinho mais longe. O juiz só decidiu virar e deu pra descansar de novo. Mas, olha, não descanse. Porque os jogos continuam... Está 2x1. O Smash Barulhos pode voltar e dar o seu melhor pra até chegar num game 5. Então, fique de olho, galera. Qualquer coisa pode acontecer. Vamos ver, então. Já sabemos que vai ser o Dock, vai ser de Steve... Ou melhor, de Alex, né? Que é a Alternate. E Smash PE for Champions League. Isso aí, Luxor. E, por enquanto, temos 2x1 o Smash PE. Vamos ver como é que se sucede. Teremos game 5. Pararemos no game 4. A Smash Barulhos já garantiu um pontinho essa semana aí. Pelo menos... Pelo menos um está feito. Pode embalar para presente. Talvez vermos 2. Talvez vermos 3. Quem sabe? O Smash Recife continua aí com as suas vitórias. Está indo muito bem. Jogadores insanos. Vamos ver. Vai ser o Limit. O jogador aqui da... Da SPE. Aí, só porque eu falei de limitados por anime, apareceu o próprio Limit. O próprio... Você que pediu aí pra termos... O Sora? Mais um Sorinha pra tela. Quem é fã de Sora levanta a mão. Quem é fã de Sora, dá licença. É brincadeira, pessoal. O boneco é bem legal. Respeito, respeito. Galera... É só Trash Talk. Não falta bastante trabalho nesse personagem aí. Trash Talk é sempre bom, sabe? Se a galera está dando Trash Talk em você, por causa do seu personagem, nem liga. Isso significa que você está dando o seu melhor com o seu personagem. E continue aí assim. Quer dizer que você entrou na mente deles. Que você entrou na mente deles e vai ficar lá pra sempre. Dois horas numa moto. Dois horas numa moto. Ai, galera. Eu adoro vocês. Vocês são ótimos. Isso é muito boa. Isso foi muito boa. O negócio aqui é tomar água agora, velho. Ah, se eu tivesse a minha do lado, eu até esqueci de pegar. Boa. Mas tudo bem. Cara, Dokebo e Limit. Limit, ó. O jogador te... Joga aqui em Campinas também bastante. Participa dos campeonatos de Campinas. Não vejo muito aqui em São Paulo, né? Bem difícil também. Mas ele é o Sora aqui da região, cara. Ele é o Sora conhecido do offline, dos torneios. Ele aparece bastante no Campinas de Smash. E bora começar a partida. Vamos. Vamos de jogo número 1 aqui neste que é o quarto confronto da noite. Temos Dokebo de Alex contra Limit de Sora. Em All Bastion. É. Os jogadores de Sora aparentemente são muito fanboys mesmo. Eles gostam da historinha, né? Qualquer momento que vê o Sora. Alguma coisa com relação ao Sora. Tem que ter. Ah, eu não jogo. Eu gosto das histórias que tem o Mickey e o Pato Donald também. E não ama, né? São canônicos. Personagens incríveis. Aí temos o Sora. Mas tem que respeitar. Porque vamos ver se o Limit vai conseguir virar esse jogo. Fazer um 2x2 até chegar no Game 5. Ou o Dokebo, né? Um dos melhores estives aí da cena brasileira. Vai acabar logo com isso. Por pouco ele não consegue. Mas a bigorna não vai ser o bastante ainda. Só que aquele negócio. Tá atrapalhando. Eu achei que ele ia aterrissar no bloco. Ia ser genial demais. Ia ser muito estranho, cara. Os blocos do Steve é o que faz esse jogo ser sinistro, cara. E olha. O jogo tá muito pegado. Tá equilibradíssimo. Não vai ser o bloco que vai segurar esse Steve voador. Essa Alex voadora. E tenta ali o Spike. Não vai conseguir. Volta pro stage. Só que... Ah, perigoso. Que loucura. Que foi isso, minha gente? Tudo igual nas stocks. O Steve agora puxa ali o follow-upzinho. Vai dando pra cá. Vai dando pra lá. 51%. Deu o dano que o Dock puxa com o socumbinho. E tá estendendo. Tá caçando mais. Não para de minerar. Tá cheio das pedras do vôrso. Ainda bem que não tem estilingue. Senão, tava complicado. É, mano. Vai vindo pra cá. Vai vindo pra lá. Tenta o Thunder. É punido. 40% de vantagem pro Dock. E... Deu uma acalmada. Puxou o carrinho. Já é a terceira vez que o Limit é pego nesse carrinho. Tá precisando prestar um pouquinho mais de atenção ali nesse sentido. Toma outra na cabeça. Vai tentar mais uma vez ali o lance. O quê? Nossa. Olha o cara, velho. Assim. Perigoso, cara. Se aquilo fosse um bloco de ferro ou qualquer outro objeto mais pesado, eu não sei se o Limit voltaria, mano. Mas, de qualquer modo, eu achei muito Big Brain, na verdade. Porque ele até podia ter desviado, sabe? E ido pra LED. Mas ele quis ganhar um tempinho ali mesmo. Aproveitar. Fazer uma pra nós. Pra impressionar a gente. Olha só, Dock puxinho. Material. Carregou o F-Smash e pegou. Não assim. Levou o Limit pra última estoque. Tentou o calcão, foi punido. Vem mais dano. Subiu ali. 44. Tenta de novo. Não tem punish. Erro o F-Smash. Toma uma enxadada na cara. Picaretada, sei lá. Tá com o Rainho. Pega os ganhos. E bota pra fora. O Steve já carrega ali a sua arma instantaneamente de... Diamante, de... Sei lá, diamante. Isso, enfim. Vem vindo o combinho. Tá diminuindo a diferença. Puxa mais um raio. 40 e poucos por cento ali de vantagem pro... Pro Doki. Uh! O F-Smash vai bater no bloco pra não correr. O bloco salvou. Não! Não! De novo, não! A paciência. Ah, o Dock pux carregou isso duas vezes. E o Limit caiu isso. O golpe tá aí! Cai quem quer. Tá vendo a minha espada, mano? Tá vendo? Olha a minha espada. Tá vendo a minha espada? Olha a minha espada. Gente do céu! É 1x0 pro Docky, bô. Um ótimo jogo ali. Isso aí foi um momento do Looney Tunes que eu já vi, cara. Aconteceu muitas coisas. Acontece muita coisa pior com o Steve. Mas cada vez que o Docky Buu carregou aquele F-Smash, pegou. E aquela bigorna também que começou... Que tirou a primeira estátua do Limit no começo. Foi... E foi muito do Looney Tunes. Eu sou um grande fã. É, cara. É por isso que o Docky Buu é um dos Steve's mais conhecidos aqui do Brasil. Ele consegue fazer essas coisinhas aí na stage. Coloca uns blocos. Fazer qualquer coisa, mas dá certo. E dá certo. E ele faz isso de um jeito pra ganhar. Então... É pra ver se o Limit, que tá jogando muito bem contra o Docky Buu, né? Mas tá levando bastante carrinho na cara. Vamos ver se ele consegue virar, cara. É difícil. Olha... Mas... Assim, ele administrou bem o jogo, na verdade. Tipo, ele tava lidando com o Steve como... Da melhor forma que ele poderia. Mas acabou que... Ele correu e levou as duas, né? Mas não fosse por isso, eu diria até que ele tava levando a melhor, assim. Pelo menos no Neutral Game, no... Vamos aqui, vamos ali e tal. Levou um... Uma enrolada com os carrinhos algumas vezes, mas acho que já tá... Pegando o jeito ali. Porém, realmente, assim, o que... O que afundou foi... Foi cair no gorm. Urubu do Pigs. Urubu do Pigs. Ai, 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 ai. Decidiram o stage. Small BF vai ser a pedida da vez. Small BF, mais uma perigosa aí pro próprio Sora e pro Steve, cara. Que são dois personagens que conseguem matar cedo. De qualquer forma. Agora, o Limit tem que ter muito cuidado, né? Que ele levou bastante desvantagem nessa partida. Foi o carrinho. O carrinho do Steve é absurdo de bom. É um... Pra mim, um dos melhores ataques do jogo. E... Bora ver se o Limit consegue continuar com seus combos. Seu Ledguard aí de Thunderga. Esse for o nome. Não sou fã de Kingdom Hearts. Mas é isso. Tem que ver se é o melhor pra ter esse Game 5. É, e vamos ver aqui. Então... Estão ali nos pensamentos. Decidiram. Terminou. Acabaram as dúvidas. Ele enviou basicamente o Pedro Certezas. Pedro Certezas. Tô safado. Não podemos confiar nele. Olha os caras, velho. Até do próprio time, da própria região, não consegue confiar no Duke Buu, né? E jogo na tela pra vocês. Ele já começou fazendo uns shenanigans ali de TNT. Pegou um grabinho. Meteu 58. Rápido. Rápido e sinistro. O cara tá doidão. Pescando parry. Pescando parry aí do shield. Bem carrinho. Olha lá. Ele aprendeu mesmo. Não caiu no carrinho dessa vez. Consegue ali um follow-up. Um follow-up. Vai aumentando o dano. Não acerta o Turner. Mas olha lá. Quase que deu ruim a vida do Duke. Ele deu uma estalhada ali. Se colocou numa posição perigosa. No final, acabou que deu tudo certo. O Duke Buu tá fazendo algumas coisas aí fora da stage. Colocando blocos. Ele tá querendo causar um stress na mente do adversário. Só que o adversário aproveitou, na verdade, em seu favor. Aproveitou muito bem mesmo. Um daninho aqui, um daninho ali. Deixa eu saber o que ele pode fazer. Pergou o grab. Tá no ar o Steve. Agora sim. Ah, pegou! Pescado! Essa aí é um truque velho, hein? Pescou e... Oh, e não! E mais uma! Devolveu! É, cara. O feitiço virou contra o feiticeiro, aparentemente. A sujeira suja todo mundo. Mas ele vem... Obrigado pelo bloco. Consegue ali um bom... O Chá me agradeceu. Um bom daninho. Vai aumentando. 48. E... Aquela vantagenzinha que o... Que o Dock abriu, meio que se foi. O... Limit agora precisa aproveitar. E não pode deixar o... O adversário de tal ritmo da partida. Vai chegando ali. Puxa o Nair. Não acerta. Carregou o Smash até o último. Pra estourar o bloco e emendar o back air. Vem o follow up. Up tilt, up air. Up tilt, up air. Tenta o F-Smash. Não foi dessa vez. Ficou ali brincando com o Shield. Foi punido. Mas o dano tá na vantagem para o Dock. 52%. Certinho. Perigoso. Só o Amarico deixa ataque. Puxou o IP. O perigoso, hein? O UFO up smash. Vai ter um... Magma dock. De punish. Back air. E por enquanto... Tá em favor do... Ah, não. Mas vai minerar ali o Alex. Eu ia falar que o... O Limit tinha que aproveitar que o... Dock tava sem recursos. Mas olha lá. Vem ali. Carregou. Não consegue. É muito inconsistente pegar o punish desse gelinho, galera. Oh, mas o Parry... Ele erra ali o up B. Dá um pra lá, um pra cá com o side B. Volta pro stage. Não caiu no golpe. Esse ataque. Veio o raio. Vai ser bastante vantagem do Limit. Mas o carrinho vai botar ele lá no pulo. O carrinho vai botar ele lá no pulo. O chinelo. O chinelo. Nenhum. E olha. Mas vem o combo. Pouquíssimo material. Pouquíssimo material. Vai chegando os pombos. Vantagem boa pro Limit. Tem que aproveitar. Não pode deixar ficar minerando desse jeito. Consegue ali o follow up. Puxa o daninho. Não o estende. O Dock tá... Tá beitando. Tá fazendo a ferulinha ali com o shield. Tá dando muito certo. Vem o carrinho. Atropela o cara. Bota o bloco. Vai minerar mais um pouco. Já conseguiu um ouro. E não pode deixar ele fazer a arma com esse ouro. Se ele conseguir vai complicar muito a vida do Sora. Mas ele não tem intenções de deixar chegar perto. O Up Air vai ser o suficiente. É um a um no placar pra vocês rapaziada. Ele fez o dever de casa. Se ligou ali nas peripécias da Alex. E temos então o jogo de número 3. Olha o Limit. Aprendeu um pouquinho. Mas essa matchup é igual o outro Sora que teve aí. Igual o Nabuco. Aprendeu rápido a matchup. Eu acho que é uma conexão entre os jogadores de Sora aí. Mas caramba. O que aconteceu. Tanta coisa aconteceu nessa partida que... Parece que essa loucura tava a favor do Limit, mano. É. E agora complicou pro lado da SPE. Que já tava ali com um pezinho na vitória. Pode ser que vá tudo pro... Pro jogo de número 5. Pro confronto de número 5, na verdade, né? Mas uma coisa de cada vez. Primeiro, o Limit precisa levar mais uma. E lembrando que cada ponto vale. Então, se você perde de 3x1, você faz menos ponto do que se você perde de 3x2. Nossa senhora. Realmente. Um 3x1 é mais triste que um 3x2, galerinha. Nem que seja pra fazer aquele pontinho a mais ali. Tem que conseguir tirar uma... Tirar um cauda aí o Limit. É isso aí. Perdendo ou não, todos os jogos valem a pena. Então, galerinha, dê o seu máximo. Mesmo numa situação difícil, viu? É isso aí. Tem que continuar. Tem que dar o seu melhor. Pegar a questão de ponto. O Limit baniu Yoshi e PS2. PS2 tá certo. PS2 tá certo. Se o seu inimigo é um Steve, você bane PS2. Isso a gente já sabe. Mas Yoshi... Interessante. Vai ver que é uma fase que ele não... Não gosta muito. O que faz dele errado. Porque se você não gosta de Ash Storm, você tá errado. É isso. Bom, vamos em FD. Foi a decisão. Um stage aí que... Eu não sei até que ponto é bom ou ruim para o Sora. Mas o Steve não tem muitos problemas. Ele consegue fazer as suas próprias plataformas. Então, nada impede ele de fazer seus jogos. É realmente uma stage muito boa pro Steve, cara. É meio que um jardim. É um jardim pro Steve. Ele pode fazer o que ele quiser naquela stage. É colocar bloco em qualquer lugar. E fazer suas loucuras. Mas vamos ver se o Limit consegue superar isso. E virar o jogo fazendo... Talvez fazendo 2x2. Ou do que bom, né? Terminando o jogo 3x1. E começou bem. Ganhou ali a primeira interação. Já puxou uma sequência de up airs e up tilt. 51%. E... Tá minerando. Tá ali. Ganhou. Deu um daninho. Recuou. Farmou. E o Limit não pode, de jeito nenhum, permitir que isso aconteça. Porque, olha lá. Tá com um monte de ferro. Fez a arma de diamante. Puxou o carrinho. Já puxou outro. Tem vários no bolso. Tá ali cheio dos ferros. E vai aumentando. Vai conseguindo ali um dano pra cá, um dano pra lá. Vai diminuindo um pouco a diferença. Mas é muito complicado de novo. Mais um. Mais uma chinelada no carrinho. Ele foi atropelado. O truque mais velho do mundo. Mas é muito difícil não cair. Porque depois que você entrou no kart, você já tá condenado. A verdade é essa. É bem isso mesmo. É só o Dokibu. 36% e 54% diamante. É muito forte, cara. E os follow-ups não param. Além daquele estoque, ele já meteu 101%. Quase finalizando mais uma. Agora o carrinho vai botar o cara dentro da caixa. Sobe dentro do carrinho de novo. E toma pra lá e toma pra cá. 122. Mandou o cara ficar frio. Tentou o follow-up. Não foi o bastante. O up-B vai levar. Não, vai ser dessa vez. Ainda não conseguiu porcentagem alta o suficiente. 97% de dano na Alex, que já puxou. E o quê? O quê? Nem tem isso. O que houve? E olha lá. Tentou ali. Explodiu o TNT. Com o trovão. Até que conseguiu, mas não resultou muito em favor dele. Tá de volta no stage os dois. Vem aproveitando ali o Steve. Tá indo pra lá, indo pra cá. Tá tentando fazer alguma coisa. Quase que é... É... Parece que você dá mal com o seu próprio bloco, mas no final deu tudo certo. E de novo... Tá pelo carrinho mais uma vez. Olha lá. E o cara ali tá aprendendo. Ele já se preparou pra não levar o pé. O Doki, por sua vez, foi ligeiro e não quis repetir a jogada. O Doki Buu pratica uma dancinha bem ali, bem no meio da partida, mas ele tá com uma bela vantagem também. Qualquer momento ele pode tirar o stop do limite. Ele precisa fazer agora uma doideira. E dá pra fazer. O Doki Buu pulando no limite. É, o Doki ali... Ô, o cara deu até um... Olha o combo pra tal. Um touchzinho ali. Tá sabendo. Tá sabendo. Tá pegando confiança. Tá... E tá certo. Ô, louco. Como que ele não levou aquele golpe? Nunca saberemos, mas esse aí vai ser o suficiente. O último estoque do limite. Pode ser a última da SGP. É, mano. O que o Doki Buu tá fazendo muito bem é chegar perto do limite com o seu Elytra, cara. E com o Elytra, ele volta com o Magma Block, os combo de uptick. Ô, mas o Zuboku vai se virar contra o Doki. E 25% agora o sonho... Parece que saiu o sonho fresco na padaria. É, mano. Saiu fresco. E olha só o limite voltando. Estoque, porcentagem igualzinho a qualquer... Pode acontecer qualquer coisa nesse momento, cara. O limite tá usando muito bem qualquer material do Doki Buu pra vantagem. E o Doki Buu fazendo suas loucuras que funcionam. Foi finalmente atingido. O Doki consegue trazer de volta ele, que tinha perdido a vantagem. Retoma ali a porcentagem. É congelado. Tá no corner. Quase se pega naquele bloco. Podia ser o fim de tudo. Desvia do negócio. Bateu. Agora sim, finalmente salvo pelo seu construto. De novo. E a bigorna. Ele rouba na cava de pau. E consegue 2x1. Garantindo assim a vitória para a Smash PE. Rapaz do céu. Prodo, isso é inadmissível, Prodo. Isso é um bode. Não bode. Alguém chama o juiz. Chama o moderação, Prodo. Esse personagem, Prodo. Ladrãozinho, safado, sem vergonha. Levou-lhe a melhor. Temos 2x1, Dokebu, fechando o jogo de hoje. 3x1 é o placar final para a Smash PE. Que jogos incríveis. Fortes emoções. Vários shenanigans. Várias doideiras. E é isso, rapaziada. Como eu falei, Dokebu é o cara das loucuras do Steve. E foi isso que ele mostrou nessa última estoque. O bloco dele salvando duas vezes. E a bigorna do Looney Tune só caiu no Limit e aceitou a vitória. Aceitou a derrota. Mas caramba, que jogo, cara. Limit superou. Usou muito bem até os próprios materiais do Dokebu. Mas parece que não foi o suficiente porque a Smash PE ganhou de 3x1 contra a Smash Guarulhos Play, galera. É isso. GG's. E... Parabéns. Eu não achei aqui... Nenhum maluco... Jogando Smash que... Eu posso te ajudar com isso. Não sei se tem algum brasileiro, alguém... Alguém do Smashinho aqui da comunidade. Não precisa nem estar jogando Smash, de repente. Vamos mandar uma raideira aí pra galera. Pra fazer a alegria da turma. Manda sugestões aí. Se vocês tiverem sugestão de algum canal pra gente mandar raide. Manda pra nós. Eu tenho uma amiga aqui que joga... Tá jogando Mario Party Superstars. Superstars. Não sei se conta. A gente tem o Sol. Tá jogando... Deixa eu ver. Tá jogando jogo de... De Otaku. O Sol. Entre o Odisse aí é nome de jogo de Otaku, não é não? Temos o X-Tudo TV, Dinamite, que eu tô aqui de São Paulo. Tá jogando Super Market Simulator. Simulador de supermercado. Esse aqui é o melhor jogo que eu já vi na minha vida. Ah, eu já sei, galera. A gente vai lá pro Brat. O que vocês acham? Eu acho uma boa. O Brazilians Against Time. É um canal de speedrun brasileiro. Eu não sei o que que tá rolando aqui, mas... É o Brat Returns. Então... Pra quem gosta aí do speedrunzinho, bora... Bora seguir loucamente, porque é o... Um dos maiores canais do Brasil de speedrun, né? Tipo, de um modo geral. Eles fazem uns eventos bem bacanas. Várias... Várias tretas. Vem hype de seguir. E... Mesmo se você não for muito fã, bora seguir aí na raid. Bora fazer essa pra nós. Chega lá, manda um abraço pra todo mundo. E... Bora curtir o speedrun de Batman. Speedrun de Batman, velho. Ó, vocês não podem... Vocês não podem falar que não é hype. Cara, Batman é hype. Ele é só o hype. Ele é tudo. É o Batman. Quem não gosta do Batman? Valeu, rapaziada. Muito obrigado a todos que nos acompanharam. Lembrando que vocês podem seguir a gente no Instagram, no TikTok, no YouTube, no Twitter. E... E deu. Facebook, abandone. Se quiser seguir a gente lá... Tudo bem. Não tem problema. É isso aí, Eduardo. Oi? Mandar um recado pra galera? É isso, galerinha. Obrigado, Frodo, mais uma vez por me convidar. Participar da narração aí com você. Foi maravilhoso. E que eu participe mais. Galera, vai checando aí as streams, os próximos jogos que teremos aí da Copa de Times. Amanhã, por exemplo, teremos aqui na stream do Frodo... Jogaço, jogaço, jogaço. Jogaço, jogaço. Ultra Arcade. Contra FGC e Mato Grosso. FGC e Mato Grosso, galerinha. Nós teremos aqui às 8 horas, se eu estou vendo certinho aqui. 8 horas. Eu estou esperando os times me confirmarem. Eles pediram pra mudar. Estou vendo com eles. Talvez seja às 9. Mas é amanhã mesmo. Ou às 8 ou às 9 no Twitter. Vocês vão ter a informação certinha amanhã durante a tarde. E é isso. Um beijo pra vocês. E também, galerinha. E bom de Raid. Chupa aí, Frodo. Bora lá. Valeu. Raid. Falou, falou. Raid.